A Palavra de Deus para nós está em Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Enquanto você vai encontrando aí, na sua Bíblia, esta Palavra, eu gostaria de partilhar algumas coisas com você. Quando nós nos aproximamos de Deus pela oração, num acampamento, como esse acampamento que nós estamos vivendo, que é o acampamento Fé e Milagres, nós temos como principal intenção fazer uma experiência da Graça de Deus. Experimentar a força do Espírito Santo. Permitir ao Senhor que transforme a nossa vida. Nós queremos viver a salvação de Deus concretamente em nós, na nossa casa, junto dos nossos e, sobretudo, pessoalmente. É isso que nós queremos quando nós vamos nos aproximando de Deus, num retiro, num acampamento como esse. E Deus, por sua vez, vai preparando o nosso coração para nós recebermos aquilo que nós viemos buscar. Vai nos preparando pela sua santa Palavra, porque a Palavra de Deus vai nos instruindo, vai iluminando a nossa vida, mostrando o que está errado, o que não está. E entre aquilo que a Palavra de Deus vai nos iluminando sobre o que a gente deve fazer, ela também contempla aquilo que a gente deve deixar de fazer. Para que a Graça de Deus, para que a sua salvação entre na nossa vida, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. E uma delas é perdoar, outra delas é pedir perdão a Deus, ter arrependimento de termos trilhado um caminho de afastamento do Senhor. E a outra delas é renunciar aos falsos caminhos que o demônio sempre coloca diante de nós para nos desviar de Deus e da vontade de Deus. Então, de novo, primeiro, nós precisamos dar um passo de arrependimento, de ruptura com aquilo que é pecado, com aquilo que é mal, com aquilo que é errado, com aquilo que nos desviava de Deus. Porque se a gente quer começar uma nova vida, a gente precisa pôr um ponto final na vida velha. Se a gente quer começar um caminho de alegria, a gente tem que deixar a tristeza para trás. Se nós queremos que a nossa vida seja acertada, ninguém tem uma vida certa fazendo coisa errada. Nunca a vida vai dar certo com a gente fazendo o que é errado. É isso que muita gente não entende. A pessoa quer que a vida dela dê certo, mas ela continua com as mesmas atitudes que sempre estragaram a vida dela. O que é que o Senhor, nosso Deus, nos pede? Que a gente pare com isso. É como aquela pessoa que tem cirrose, que pede a Deus a cura da cirrose, mas continua enfiando a cara na cachaça. Deus quer restaurar a nossa vida, mas nós precisamos também curar as raízes pelas quais o mal tem entrado na nossa vida. E se nos falta a força para a gente dar esse passo, o próprio Senhor será a nossa força. Então, pedir a Deus a graça do arrependimento, que Ele nos ajude a romper com todo o caminho errado que nós trilhamos. Segundo, quem pede perdão a Deus, precisa abrir o coração para perdoar o seu irmão. Porque como é que Deus vai me perdoar se eu não perdoo quem errou comigo? E olha, a falta de perdão bloqueia a ação de Deus na nossa vida. A falta de perdão é verdadeiramente um coração fechado à ação de Deus, à graça de Deus. Então, todas as vezes que eu deixo de perdoar, eu estou renunciando ao amor de Deus, ao favor de Deus na minha vida. Eu estou, de certa forma, excluindo essa ação de Deus do meu cotidiano, do meu dia a dia. Um coração fechado pela falta de perdão é fechado para tudo o que vem do céu. Então, nós precisamos perdoar. E terceiro, nós precisamos renunciar aos falsos caminhos, sobretudo caminhos de espiritualidade. Falsos que o demônio vai colocando no caminho da gente. Qualquer tipo de comprometimento espiritual com falsas doutrinas. Se nós removemos esses obstáculos, será impossível que nós não façamos uma experiência forte, profunda da graça de Deus. Eu quero que você pegue comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E deu à luz Caim, dizendo, ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta. Mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim, por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te a porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo? Mas quando estavam no campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim, onde está teu irmão Abel? Ele respondeu, não sei. Acaso sou o guarda do meu irmão? O que fizeste? Perguntou Deus. Do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Por isso agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue do teu irmão que tu derramaste. Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos. E tu virás a ser um fugitivo vagueando sobre a terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Se hoje me expulsa deste chão, devo esconder-me de ti. Quando estiver fugindo e vagueando pela terra, quem me encontrar vai matar-me. Mas o Senhor lhe disse, se matar em Caim, ele será vingado sete vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim, para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod e a leste de Éden. Palavra do Senhor, graças a Deus. O homem se uniu a Eva, Adão se uniu a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim, dizendo. Ganhei um homem, ganhei um filho, é um menino. E eu o ganhei com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Olha aqui, aqui está a diferença, gente. Da disposição do coração. Caim apresentou alguma coisa ao Senhor. Deu dos frutos. Deu daquilo que ele tinha. Deu, inclusive, do que sobrava. Ofereceu a Deus ali alguma coisa como fruto do seu trabalho. Mas Abel, por sua vez, preste atenção aqui no por sua vez. É contrapondo a ação de Caim. Caim fez algo que não foi bom. Deu, mas ele não deu de coração. Ofereceu do que lhe sobrava. Como se Deus precisasse de restos de fruto. Ou de restos do nosso trabalho. Ou precisasse, de alguma forma, ser sustentado por nós. O que nós oferecemos a Deus e muitas vezes em favor dos nossos irmãos. É gratidão pelo tanto que nós recebemos. Por que que a gente partilha? Por que que a gente, tantas vezes dentro das nossas comunidades, na nossa igreja, tem ofertório, tem oferta, tem dízimo. É uma maneira de nós manifestarmos o nosso reconhecimento e gratidão por tudo que recebemos de Deus. Você pode ter o trabalho de pôr a semente no chão, mas quem faz crescer e dá fruta é o Senhor. Não é você quem domina o solo. Você pode trabalhar o solo. Mas ele já estava lá antes de você trabalhá-lo. Você pode plantar a semente, mas a semente já tinha sido criada antes de você lançá-la ao solo. Quem nos dá o alimento, quem nos sustenta nisso e em tantas outras coisas da nossa vida é Deus. Então, fazer essa oferta ao Senhor é uma maneira de dizer. Eu reconheço que tudo que eu tenho e tudo que eu sou me vem de tuas mãos, Senhor, e te sou grato. Essa é a real natureza das nossas ofertas. Tanto que lá na frente, no Novo Testamento, vai dizer que Deus ama a quem dá com alegria. Percebe como essa palavra de Deus, lá no Novo Testamento, ilumina essa situação aqui. Deus ama a quem dá com alegria. O que foi que faltou em Caim? Faltou alegria, faltou gratidão, faltou reconhecimento. Ele deu. Mas deu sem muita intenção. Por sua vez, Abel ofereceu os primeiros cordeirinhos. As primícias de tudo aquilo que ele havia cultivado. Ofereceu a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, porque Deus vê o coração. Deus não olhou simplesmente para as ofertas de Abel. Olha o que está escrito aqui. Deus olhou para Abel e sua oferta. Deus viu o coração de Abel. Deus viu o amor neste coração. Viu o reconhecimento. Viu gratidão. E então o Senhor pôs os seus olhos com agrado sobre Abel e sua oferta. Mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Vingou-se de Caim? Não. Fez o mal contra Caim? Não, não fez. Mas Deus não ligou. Porque não foi de coração. Você já deve ter recebido alguma coisa na sua vida. que a pessoa dá de qualquer jeito. Às vezes joga em cima de você. Não dá a menor atenção a você. Como é que você recebe aquilo? Às vezes você põe de lado, você até despreza, você nem usa. Você dá para outra pessoa. Porque não houve amor naquilo que lhe foi dado. E às vezes nós queremos que Deus aceite os restos que a gente dá de má vontade. E que ele ainda fique agradecido. Como se ele precisasse dos restos da nossa vida. Não. Deus simplesmente ignorou. Não era digno de atenção. Não valia a pena. E Caim fez o quê? Ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim. Por que andas irritado e com o rosto abatido? E diz para ele. Caim não estava enganado não. Nosso Senhor diz para ele. Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? O que o Senhor estava dizendo para Caim? Você está de cabeça baixa e irritado. Porque você sabe que você fez o mal. Você sabe que o que você fez, você fez de qualquer jeito. Você fez por obrigação. Você fez sem querer fazer. Então, não é verdade que se fizeres o... Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando a tua porta? Olha Deus falando com ele. Você toma cuidado. Porque esse mal que você está fazendo, está atraindo o pecado para junto de você. Ativa aí o seu desejo. Mas tu deves dominá-lo. Caim, presta atenção no que está acontecendo. Porque você já tem andado torto durante um tempo. E o mal está cercando você. Toma cuidado. E mesmo Deus avisando, Caim prossegue com a sua determinação cruel. Caim disse ao seu irmão Abel. Vamos ao campo? E quando estavam lá no campo, sem dó nem piedade, ele matou o seu irmão. Esta palavra, ela pode parecer, gente, num primeiro momento uma palavra muito dura. Mas ela é uma palavra verdadeira e libertadora. E o que está no coração desta palavra, o que nosso Senhor quer nos ensinar com esta palavra, é que o perdão vence a morte. Até mesmo pessoas que estavam à beira da morte, quando tiveram coragem de abrir o seu coração e perdoar, foram capazes, inclusive, de vencer a morte. O perdão vence a morte. E essa história antiga que eu acabei de ler para você, porque essa é uma história antiga na Sagrada Escritura, essa história conta como vencer as forças da morte gerada pelo rancor. porque certas forças de morte na nossa vida, elas nascem do rancor que nós carregamos dentro de nós. Então, a falta de perdão, o rancor, produz enfermidade, produz doença psicossomática, que parte do nosso interior, mas afeta diretamente o nosso corpo. A falta de perdão e o rancor afetam a nossa mente, afeta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver a vida. A falta de perdão e o rancor aterrorizam os nossos dias, vão nos desligando da fonte da vida que é Deus. Gerem em nós os piores sentimentos. Uma pessoa rancorosa é uma pessoa amarga, é uma pessoa triste, é uma pessoa propensa à ira, propensa ao ódio, propensa à raiva. É isso que gera dentro de nós o rancor. São forças negativas, destrutivas, que vão crescendo em nós e nos arrastando à morte. E muitas vezes também a matar as pessoas que estão à nossa volta. Com um golpe, tirando a vida de alguém como fez Caim. Quanta gente foi alimentando rancor, alimentando, alimentando, até que um dia toma decisão e vai lá e mata a pessoa, ou tenta matar a pessoa. Ou sem coragem para matar o outro, acaba matando a si mesmo, tirando a própria vida, por causa do ódio que carrega dentro do seu coração. Quantas pessoas escravizadas pelo rancor e pela falta de perdão começam a matar aqueles que estão à sua volta com um olhar de indiferença, com gestos de descaso, de desprezo, com palavras negativas, com críticas, com críticas mordazes, com constantes reprovações. Inclusive de coisas acertadas que o outro está fazendo. O outro acertou, mas aquele que está magoado vai e reprova, desabona, distorce o bem que o outro fez. Começa a perseguir a pessoa, a oprimir a pessoa. Não é verdade que coisas assim acontecem? Veja que o rancor, ele gera forças de morte, que muitas vezes vão nos adoecer e nos colocar em cima de uma cama. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra como nós podemos fazer para vencer essas forças de morte, geradas pela mágoa, geradas pelo ressentimento, geradas pela rixa, pelo espírito de contenda, de disputa, pelas divisões, pelas discórdias. Como vencer? É só a gente mergulhar nessa palavra que a gente vai descobrir. Caim e Abel eram irmãos. Tinham o mesmo sangue. Tinham o mesmo pai. Tinham a mesma mãe. E como costuma acontecer entre irmãos, porque isso é bem costumeiro, Caim e Abel eram muito diferentes um do outro. Você tem irmão? Você tem uma irmã? Às vezes, quem olha e diz assim, se tivesse saído de uma barriga diferente, não eram tão diferentes. Porque olha para a pessoa e diz, como é que pode este ser irmão daquele, fruto da mesma mãe, do mesmo pai, teve a mesma criação, viveu no mesmo ambiente familiar, teve as mesmas possibilidades, como é que a pessoa pode ser tão diferente uma da outra? Porque você ser irmão de alguém não quer dizer que você tem que ser igual ou parecido àquela pessoa. E os dois eram muito diferentes, por dentro e por fora. Abel era um homem aberto à vida. E Abel amava muito a Deus. O que Abel fez, ele fez por amor a Deus. O que foi que Deus acolheu em Abel? O amor que Abel ofereceu. Por que Deus não deu atenção a Caim com a sua oferta? Porque não tinha o que pegar. Não havia amor na oferta de Caim. Enquanto Abel amava muito a Deus, Caim amava muito a si mesmo. Amava a si mesmo antes de qualquer coisa. Antes de qualquer outra pessoa. Antes que a qualquer um outro na sua vida. Inclusive a Deus. Caim amava mais a si do que qualquer outro, ainda que esse outro fosse o seu criador. E aconteceu que cada um deles, colhendo os frutos do seu trabalho, decidiram oferecer a Deus parte das suas conquistas. Caim, olha, diz aqui a palavra, ofereceu do que tinha produzido. Ofereceu dos frutos que ele cultivou. Mas Abel separou para Deus o que havia de melhor. não guardou para si os frutos do seu trabalho, mas ofereceu-os ao Senhor com alegria e gratidão. E ao entregar o que lhe era mais valioso, quando Abel entregou, preste muita atenção nisso, quando Abel entregou a Deus aquilo que lhe era mais valioso, ele tornou-se capaz de receber. Qual é o grande segredo da gente dar? é que quanto mais a gente dá, mais capaz nós nos tornamos de receber. Pode ver que uma pessoa que é muito egoísta, que não consegue partilhar nada, ela é também uma pessoa refratária à graça de Deus. Ela é hermeticamente fechada ao que é bom. Porque quanto mais você se fecha para dar, fechado por fechado, você também é fechado a receber. E quanto mais você se abre para repartir, mais você é alcançado pela partilha dos outros também, sobretudo de Deus que não lhe deixa faltar nada. Então, quando Abel se abriu para entregar a Deus aquilo que para ele tinha valor, aquilo que para ele era importante, ele se tornou capaz de receber. Porque há no coração, gente, certas portas que só podem ser abertas abertas mediante a generosidade. Há no coração da gente certas portas que precisam estar abertas para a graça de Deus. Mas elas só podem ser abertas mediante a generosidade. A graça de Deus, ela manifestou-se para Abel porque o coração dele estava aberto, porque havia amor naquilo que ele fazia. O que abre o nosso coração para Deus, para a vida, para os outros é o amor que nós temos dentro de nós. Coração sem amor, coração fechado. Coração que ama, coração aberto. E num coração que é aberto, Deus pode atuar, Deus pode agir, Deus pode libertar, Deus pode salvar, Deus pode fazer milagres, inclusive usar aquele coração aberto para realizar os seus milagres por meio daquela pessoa na vida de uma a outra. você está vendo como é importante a gente abrir o coração e o rancor fecha o coração da gente. O ódio fecha o coração da gente. A falta de perdão nos fecha em nós mesmos e numa vidinha miserável. A gente não pode servir a Deus por obrigação. Não se serve a Deus por obrigação ou para obter vantagens. tudo que a gente faz por obrigação e não por amor se torna um peso. Nos desgasta, nos desgosta. Pode olhar, você vai para o seu trabalho por prazer ou por obrigação? Porque se você vai por obrigação, porque você tem que sustentar a sua família, a gente nem precisa se conhecer para eu saber que o seu trabalho é um peso para você. Quando você tem que cuidar de uma pessoa doente que você não ama, é um peso para você. Porque se não há amor, o coração não está empenhado. Agora, o serviço pode ser pesado, mas se a gente ama, a gente faz com leveza. Quem olha pensa até que é fácil, só descobre que não é quando ele tem que pegar no pesado. Aí ele pergunta, nossa, como é que você aguenta? Aí você vai poder responder de boca cheia e de coração transbordante. Eu aguento porque eu amo. O amor dá força para a gente. Então, mais uma vez, eu lhe digo, não se serve a Deus por obrigação ou para a gente obter vantagens. Aí eu vou fazer essa oração porque talvez Deus me atenda. Eu vou fazer essa novena porque talvez Deus olhe para mim. Não a gente faz a novena para a gente se unir a Deus. Para a gente estar mais perto de Deus. O resto vem como consequência. Você já viu que quando você sai de casa e você fica no sol, é consequência você se esquentar? quando você se aproxima de Deus, o calor do seu amor é consequência dessa aproximação. E as coisas vão acontecendo na nossa vida, mas nós não fazemos para obter vantagem, para explorar a Deus. Ao perceber que o céu havia favorecido Abel em tudo o que ele fazia, o que foi que Caim começou a fazer? Caim começou a comparar-se com o seu irmão. Começou a comparar-se com Abel. Comparou por fora, mas não comparou por dentro. Gente, eu vejo isso acontecendo constantemente. Principalmente em gente invejosa. O invejoso tem inveja dos resultados na sua vida. Mas ele não tem inveja do trabalho que você tem para obter o resultado. ele quer o fruto, ele quer o lucro, mas ele não quer trilhar o caminho que você trilhou. O invejoso fica o tempo inteiro combatendo quem tem e ele não. Você só pode ter na medida que o invejoso permite. Ele olha para você e diz você só pode ter até aqui e para você ter eu tenho que ter também. Aí você trabalha e consegue para você e para mim também, porque se você não conseguir para mim eu vou te prejudicar. Esse é o invejoso. Ele tem inveja dos frutos, dos resultados. Isso ele compara. Você tem e eu não tenho. E se você tem e eu não tenho você está errado. Mas ele não olha o trabalho. O que você fez, as dificuldades que você trilhou, os sacrifícios que você fez, as renúncias que você abraçou. Isso ele não olha e se olhar ele não quer fazer. Caim começa a entrar exatamente por esse caminho. Ele começou a comparar-se com Abel e encheu-se de inveja e de rancor. Ele não podia perdoar o irmão por ser como era. Nunca pense que você vai conseguir mudar a concepção de um invejoso. porque o invejoso ele não está equivocado sobre o que você faz. O invejoso não consegue aceitar você como você é. Então por mais que você faça, você não vai conseguir agradar uma pessoa invejosa porque não se trata do que você faz, se trata de quem você é, de como você vive, das qualidades que você tem. E Caim não conseguia aceitar Abel como ele era. Como é que ele pode ser tão acertado? Como é que ele pode ser tão bom? Não aceito isso de jeito nenhum. E a partir de então, porque ele não aceitava o irmão, ele andava sempre irado e tinha um semblante abatido. A vida do invejoso é uma vida desgraçada. É uma vida muito triste porque a inveja se alimenta da alegria do outro. Então, quando o outro é feliz, o invejoso arde de ódio, arde de rancor e quer o tempo inteiro abater aquela pessoa pelas conquistas que ela tem, pela alegria que ela traz. Então, ele vive, o invejoso, vive triste pela felicidade alheia. Você quer ver o invejoso ser feliz? Está todo mundo triste, arrasado. Quando está todo mundo acabado, aí ele está contente. Aí ele fica bom. você olha para ele e ele está tranquilo, o semblante está sereno, porque está todo mundo destruído. Mas quando alguém começa a se levantar, ele começa, como é? A ficar irado e ter um semblante abatido. Gente, a insatisfação com a vida, a ingratidão, a constante comparação com os outros, o apego às nossas mágoas, porque às vezes nós nos apegamos às nossas mágoas, a gente diz, essa pessoa me feriu e eu não vou abrir mão disso, eu nunca vou esquecer. Isso é apego. Há uma ferida que o outro te causou. O apego às mágoas e à inveja sempre causam tristeza. Sempre, sempre, sempre deixam a pessoa deprimida e aprisionam a pessoa no estado de ira. Você já prestou atenção nisso? Eu lhe digo novamente, esse espírito de insatisfação, quem está sempre insatisfeito com a vida, a ingratidão porque a pessoa não reconhece o bem recebido, a constante comparação com os outros, ele é melhor do que eu, ele tem mais do que eu, as coisas dão certo para ele, as coisas não dão certo para mim, o apego, as mágoas da nossa história, eu sou desse jeito por causa da minha família, eu sou desse jeito por causa do meu passado, eu sou desse jeito porque eu perdi aquela oportunidade, eu fiquei assim desde que eu perdi aquele amor da minha vida, que ela me deixou, que ele me deixou, que alguém veio e conquistou essa pessoa que devia ser a mulher da minha vida ou o homem da minha vida, eu não perdoo, eu não perdoo aquele abuso, eu não perdoo aquela humilhação, esse apego às mágoas do nosso passado e a inveja, isso causa tristeza, isso deprime você, isso deprime a qualquer um e o pior, monta uma cadeia para a pessoa porque a pessoa fica acorrentada, aprisionada a um estado de ira, já viu que tem gente que você diz bom dia e a pessoa explode? bom dia e por quê? Você cumprimenta a pessoa, ela rosna para você, você traz uma boa notícia, ela recebe aquilo com desprezo e às vezes tem até uma palavra ácida para dar como resposta a boa notícia que recebeu, por que a pessoa faz isso? Porque dentro do coração ela é escrava, ela é prisioneira de um estado no qual ela se encontra, ela está presa num estado de ira, ela não consegue se libertar por causa do quê? De todo esse entulho que estava ali dentro do coração dela, como é que uma pessoa dessa vai encontrar saúde? Como é que Deus vai curar um coração assim se a pessoa não puser esses males para fora diante de Deus? Gente, Deus sabia que Caim estava daquele jeito, Deus sabia o que se passava dentro do coração de Caim, sabia, mas mesmo assim o Senhor lhe pergunta, pergunta para ele por que ele estava triste, pergunta para ele por que ele estava irritado, vira para ele e diz, por que você está abatido desse jeito? Essa cara feia, por que é? Por que você está irritado desse jeito? Por que nosso Senhor faz essa pergunta? Para que Caim tomasse consciência de como o mal havia entrado no seu coração? Porque o mal transtorna o semblante da pessoa. Teve uma vez, eu apresentava um programa chamado Papo Aberto, que agora ele está em stand-by, não é? O programa era em São Paulo, aqui em Cachoeira, e teve um dia que eu tive o desgosto de entrevistar uma pessoa cujos valores e os princípios não têm nada a ver com a gente. Sabe quando uma pessoa cai de paraquedas no lugar errado? Foi essa pessoa lá no programa. Gente, que entrevista ruim. Que negócio desgostoso. Já durante a entrevista aquilo foi me fazendo mal. E eu vi aquela pessoa trazendo umas inverdades durante a entrevista. Falei, não, não posso deixar. Comecei, em vez de entrevistá-la, a confrontá-la. E a dizer claramente, eu não concordo com você, eu não penso dessa forma. E aí, às vezes, o argumento era uma acusação. Eu apontava, isso que você está falando não está certo. Você está acusando as pessoas. Você está desqualificando as pessoas. Você está medindo as pessoas por... Foi uma entrevista muito ruim. E olha que eu me contive bastante. Quando deu o intervalo que eu entrei no camarim, eu não reconheci a pessoa que eu estava vendo no espelho. Eu estava tão nervoso e eu estava tão irritado que o meu rosto estava irreconhecível de transtornado que eu fiquei. Num primeiro momento, eu tomei um susto. Depois, eu fiquei consolado. Porque eu disse, graças a Deus, tem muitos anos que eu estou no ar e as pessoas me conhecem. E se essa cara que eu estou vendo no espelho também estava no ar, está claro para todo mundo que eu reprovo o que eu tive que ouvir ali. Então, eu fiquei consolado. Mas o que acontece dentro da gente transtorna a gente por fora. Caim estava transtornado. E Deus pergunta para ele, por que você está desse jeito? Para dar a ele a oportunidade de desabafar, de pôr para fora o que está fazendo mal, de confessar a ideia do crime que ele ia cometer, de falar que ele tinha intenção de matar o irmão dele. Deus puxa a língua de Caim para ver se ele se livra daquilo que está fazendo mal para ele. Para ver se ele se arrepende, para ver se ele abre as feridas diante do único que poderia curá-lo. Mas Deus amava Caim, amava. E por isso ofereceu-lhe o remédio. E ao mesmo tempo que ofereceu para ele o remédio, lhe deu um aviso. Qual que foi o remédio? Deus olha para Caim e diz, se você praticar o bem, você vai levantar a cabeça. Você vai poder se reabilitar. Não é o que diz aqui? Deixa eu encontrar. Então o Senhor perguntou a Caim, por que andas irritado, com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Olha o remédio aqui. Para com isso, Caim. Deixa de besteira. Você está olhando na direção errada. Corrige o seu proceder, corrija o seu coração, passa a fazer o bem, que você vai poder levantar a cabeça, que você vai se reerguer. Qual é o remédio, minha gente? Se praticares o bem, poderás reabilitar-te. Muitos males se curam quando a pessoa toma a decisão de romper com o mal e perdoar. Sou testemunha disso. Muitos males se curam quando a pessoa toma a decisão de romper com o mal e perdoar. Aqui na Canção Nova, num dos acampamentos de oração fé e milagres, várias vezes eu citei esse testemunho porque ele está ligado a uma coisa fundamental nesse nosso encontro que é o perdão. E a pessoa experimentou, não foi uma cura, ela experimentou um milagre porque os médicos já haviam avisado que ela jamais voltaria a enxergar nesta vida. Ela estava tomada de uma cegueira, uma cegueira degenerativa, ela tinha não só perdido a capacidade de enxergar, mas os médicos tinham assegurado para ela que o processo degenerativo ainda continuaria trazendo ainda mais consequências para os olhos dela que já estavam completamente cegos os dois e que nunca, nunca mais ela voltaria a ver. E quando num dos momentos de oração o Senhor nos conduzia a partilhar com as pessoas a importância de perdoar para que ele pudesse realizar na vida de cada uma delas a sua obra a sua graça o seu milagre essa moça foi compreendendo que havia algo dentro do coração dela que não a deixava ser feliz que a cegava muito mais profundamente do que as vistas do seu corpo ela percebeu que ela não era feliz por causa de uma mágoa que ela carregava e disse que não foi fácil perdoar porque ela tinha sido profundamente ferida por aquele homem que não feriu somente a ela mas prejudicou muito pessoas que ela amava e que ela não conseguia perdoá-lo de jeito nenhum então toda aquela oração foi ajudando esta moça a tomar a decisão de perdoar e ela disse Márcio quando eu falei o nome daquele homem e eu disse a Jesus que eu perdoava eu desabei numa choradeira descontrolada eu fiquei muito tempo chorando e quando a oração foi terminando e as pessoas foram se levantando e eu ouvia a minha volta as pessoas se levantando e eu percebi que eu teria que levantar também e eu fui enxugar os meus olhos que estavam inundados pelas lágrimas quando eu fui tirando as lágrimas dos meus olhos eu tive tomei um susto porque os meus olhos cegos haviam voltado a enxergar dois anos depois ela me deu esse testemunho em pleno centro de evangelização um amigo meu da canção nova estava do meu lado quando ela testemunhou isso para mim pela primeira vez ela disse trouxe inclusive a minha mãe para assegurar o meu testemunho eu não enxergava mas no momento em que eu perdoei aquele homem nosso senhor Jesus Cristo pôde curar os meus olhos cegos então muitos males se curam quando a pessoa toma a decisão de romper com o mal de romper com o rancor de romper com a sua decisão de não perdoar quando a pessoa toma a decisão de dar perdão Deus consegue colocar ainda mais profundamente no coração dela a sua graça então ser bom e fazer o bem não somente cura a doença mas recupera as forças se fizeres o bem não andarás de cabeça erguida recupera as forças reanima a pessoa talvez quanto tempo que você anda cabisbaixo ou trancado dentro de casa ou até mesmo entristecido infeliz abre o seu coração para Deus volta atrás no erro perdoa quem prejudicou você confia que Deus vai pagar essa dívida da pessoa com você para muito além o que podemos dar gente pela graça de Deus não podemos oferecer nada pela graça de Deus em troca da graça de Deus ela é graça ela é de graça mas ela tem um valor infinitamente maior a qualquer sacrifício que nós possamos fazer que sacrifício é tão grande que seja superior a você receber de Deus a graça da sua paz da sua alegria da restauração da sua vida da sua salvação que vai transbordar em situações muito concretas nesta vida mas que vai garantir para você depois da sua morte o céu não é verdade? então a gente ser bom a gente fazer o bem não somente nos cura não somente nos reabilita não somente nos reanima como também torna-se uma proteção que bloqueia a entrada do mal no nosso coração o bem que a gente faz impossibilita o mal de entrar na gente por isso que dificilmente dificilmente uma pessoa boa vai se deixando inundar por esses males interiores às vezes se abate por fora mas dentro ela está sempre firme e de pé e quando você percebe que uma pessoa boa foi abatida interiormente você pode ter certeza que existe uma graça de Deus muito grande nesse abatimento que ela vive que nosso Senhor permitiu para santificá-la aí já não é um mal é graça porque a pessoa consegue com uma força humana e sobre-humana e vencendo aquele abatimento dia após dia então fazer o bem ser do bem perdoar imuniza a gente espiritualmente lacra o nosso coração a entrada do mal na nossa vida então quem quer se reabilitar quem deseja refazer a própria vida deve saber que somente pelo perdão é que essa pessoa vai ter força você quer recomeçar você quer reconstruir a sua história você precisa que isso se cumpra na sua vida ser levantado ser erguido porque você se sente abatido você precisa entender que esse caminho de recuperação de restauração de Deus na sua vida ele passa irremediavelmente pelo perdão mas se eu não consigo perdoar pede a Deus que te ajude faz igual essa moça que recebeu o milagre de voltar a enxergar conta para Deus que você não dá conta fala para nosso Senhor que você quer dar o perdão mas que você sente muita dificuldade de dar o perdão para essa pessoa pelo que ela fez com você e por todas as consequências que você teve que suportar pela atitude dela na nossa vida tanto que nosso Senhor nos diz perdoai e sereis perdoados qual é o caminho para a gente ser perdoado apresentado nos por nosso Senhor Jesus Cristo é perdoar as vezes a gente pensa que nós seremos perdoados na medida em que nós pedirmos perdão não gente nós seremos perdoados na medida em que a gente vai dando perdão você já viu que quando nós vamos perdoando as pessoas a nossa volta um milagre vai acontecendo dentro da gente que a gente inclusive vai se desvencilhando de certos vícios de certos pecados a gente nem pediu mas Deus que viu a nossa decisão a nossa intenção de perdoar de nos reconciliarmos com o outro vai tirando esses fados das nossas costas por isso perdoar já é em si uma verdadeira libertação mas Jesus também nos diz inclusive numa parábola que ele conta um homem guarda rancor contra outro homem se ele for apresentado diante de Deus com esse rancor dentro do seu coração ele não entra no céu não entra vai primeiro reconciliar-te com teu irmão depois você oferece seus sacrifícios a Deus se você exigir do seu irmão que ele quite com você todos os débitos que ele tem do contrário você não o perdoa diz nosso senhor Jesus Cristo do mesmo modo o pai do céu vai tratar você a medida que você usar para os outros é você quem vai pôr a medida olha que interessante não é Deus quem põe a medida não é você quem vai dar a medida com que Deus vai medir você o dia que você estiver diante de Deus você vai levar uma régua quer queira quer não essa régua nosso senhor vai te pedir me dá aqui que agora é a hora da gente medir a régua está com você e a régua foi criada por você que régua é essa a que você usou para medir as pessoas na sua vida se você usou a régua da misericórdia essa régua que você trouxe que você tem é a que será usada para medir você se você usou a régua da justiça que você quer justiça e você não abre mão de jeito nenhum mesmo que ninguém peça justiça contra você essa é a régua que você levou é a que será usada e ainda uma palavra maravilhosa em eclesiástico nos diz um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura ele que é apenas carne guarda rancor e pede a Deus o perdão dos seus pecados perdoa o teu próximo mal que ele te fez e os teus pecados serão perdoados quando você pedir gente nós precisamos desentulhar o nosso coração desse obstáculo a ação da graça de Deus na nossa vida porque nosso senhor quer curar você quer curar a mim a cada um de nós e para isso precisa desentulhar o nosso coração também por causa disso o aviso qual o aviso mas se procederes mal se procederes mal o pecado estará a tua porta espreitando-te e tu deverás dominá-lo se você proceder mal o pecado vai passar a morar com você eu digo a você quem é o pai do pecado quem é o autor original é essa a presença que você quer na sua vida porque onde está o pecado o maligno se apressa em estar ali e a palavra de Deus está nos dizendo se você tiver uma atitude má se você tiver uma má conduta se você proceder de forma má o pecado vai começar a habitar com você ele estará sempre a tua porta te espreitando procurando uma chance de te levar ainda mais para baixo e a sua vida não vai ter mais sossego você vai ter que dominar isso daí você vai ter que lutar constantemente contra essas inclinações porque se você ceder a ela será a sua destruição e por causa da sua má conduta em todo lugar onde você chegar vai ter uma proposta ruim te esperando eu tinha um amigo que ele foi tóxico dependente ele se libertou da droga mas no processo que ele estava fazendo de libertação mesmo ele estando de cara limpa mesmo ele estando bem arrumadinho ajeitado igualzinho as outras pessoas ele dizia para mim Márcio não importa onde eu chego tem sempre um traficante que me olha na rua e vem me oferecer droga a oferta vem o mal se apresenta o pecado vem sempre bater a porta de quem se entrega ao erro e sobretudo de quem se entrega ao ódio e para não ser arrastado a coisas piores quem odeia precisa travar batalhas terríveis e às vezes acha até que vai enlouquecer a pessoa diz meu Deus eu não quero fazer o mal mas parece que tudo de ruim vem bater a minha porta as facilidades para o erro e para o pecado estão diante de mim mas eu sei que se eu for por esse caminho será o meu fim será o fim do meu casamento será péssimo para os meus filhos e eu estou enlouquecendo no meio dessa luta a falta de perdão meus queridos inclina o coração da pessoa para tudo aquilo que não presta e o seu desejo vai se tornando um desejo tendencioso e fazer o bem para a pessoa se torna uma dificuldade todas as vezes que eu me determino a não perdoar eu fico inclinado para fazer o mal e fazer o bem se torna uma dificuldade para mim e as vezes tudo o que uma pessoa precisa para que a sua vida se torne uma vida saudável uma vida mais leve e uma vida mais feliz é perdoar será que é um preço alto demais para eu dizer para você no finalzinho dessa nossa manhã o que de ruim é tão caro tão precioso para você que você não queira pagar o preço do perdão olha as vezes tudo que Deus está precisando para trazer saúde para a sua cabeça você que diz que está enlouquecendo que está nadando num mar de preocupações você que sente que nem está mais pensando direito tudo que Deus precisa para trazer saúde para os seus pensamentos para os seus sentimentos para o seu coração para tornar a sua vida mais leve para trazer felicidade para você as vezes tudo que você precisa é perdoar a todos e tudo o que lhe fizeram porque o rancor fecha o coração e afoga a pessoa no ódio você sabe que tem algumas alguns acidentes algumas violências algumas quedas que a pessoa sofre uma hemorragia por dentro uma hemorragia interna e por fora as vezes você não vê nada mas a pessoa vai sufocando porque o sangue vai comprimindo os pulmões ou vai encharcando os pulmões porque não tem para onde ir o que o rancor faz ele fecha o coração da gente e vai nos afogando no nosso próprio ódio ele envenena a vida de quem se entrega a ele não deixa a sua vida ser envenenada pelas mágoas pelos rancores não de jeito nenhum mas olha essa palavra também nos mostra que quem decidiu por fazer somente o bem jamais se sentirá insatisfeito jamais será infeliz porque tudo que essa pessoa deseja Deus põe ao seu alcance se tiveres fé diz a palavra de Deus dirás a este monte muda-te daqui sai daqui e vai para lá e ele obedecerá mas quando te puseres de pé diz a palavra para orar perdoa olha a condição que Deus está ligando para que nós possamos obter essa ação milagrosa de Deus na nossa vida quando você lê essa passagem do evangelho você percebe que Jesus está falando verdadeiramente de milagres inclusive o evangelho cita assim tudo que a pessoa pedir com fé a Deus sem duvidar no seu coração ela obterá diz Jesus este milagre esta maravilha esta graça mas Jesus diz logo em seguida quando vos puseres de pé para orar perdoai se tiveres alguma coisa contra alguém a gente precisa perdoar se você chegou diante de nosso Senhor Jesus Cristo dizendo a ele que você necessita verdadeiramente de um milagre na sua vida você precisa perdoar quem decidiu por fazer somente o bem nunca vai ser uma pessoa insatisfeita e infeliz porque tudo aquilo que ela deseja de mais profundo no mais profundo do seu ser Deus coloca ao alcance dela desde que você perdoe tudo que pedir ao Pai do céu com fé você obterá é preciso perdoar é preciso pedir perdão a Deus pelos desvios que nós vivenciamos no decorrer da nossa história da nossa vida e é preciso também renunciar a todo caminho que nós pegamos de busca de salvação fora de Deus você está disposto você está disposta a fazer isso agora no finalzinho desse nosso momento de partilha renunciar a todo e qualquer caminho de falsa doutrina pedir perdão a Deus por ter se afastado dele e perdoar quem estiver no seu coração trancado nas cadeias do ódio e do rancor faça isso e você vai ver o milagre acontecer na sua vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém São Miguel Arcanjo defendei-nos neste combate seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio instantemente vos pedimos e vós ao príncipe da milícia celeste precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém assim nos diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio no capítulo 18 no versículo 9 em diante quando tiveres entrado na terra que o Senhor Deus teu Deus te dá não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha quem não queime seus filhos em sacrifício quem não faça sacrifício diabólico de pessoa sobretudo de filho você acha que não tem nem quem se dê a adivinhação a astrologia aos agouros ao feiticismo a magia ao espiritismo a adivinhação ou a invocação dos mortos porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas e por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações Deuteronômio capítulo 18 versículos do 9 em diante a palavra de Deus ela condena toda invocação de espíritos porque a nossa confiança é em Deus e não em espíritos espalhados pelos ares que vagam por aí e que possam entrar em alguém quando invocado nós não acreditamos desta forma e São Paulo é muito direto quando ele diz a respeito da luta espiritual diz que quando nós resolvemos nos abrir a essas experiências ele conta o que são esses espíritos espalhados pelos ares então diante desta palavra eu quero perguntar a você e se você concorda em renunciar você vai responder ao final de cada uma dessas perguntas você vai responder sim eu renuncio renuncias a satanás e a todos os seus anjos renuncio renuncias a todas as suas incitações ao pecado e a rebelião contra Deus renuncio renuncio renuncias a todas as suas seduções a magia a feitiçaria a bruxaria a astrologia a adivinhação a invocação a invocação dos mortos a invocação de espíritos a idolatria aos cultos satânicos a músicas satânicas a superstição e a todas as formas de ocultismo renuncio agora você responderá creio se você acredita creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu e da terra creio creio em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que nasceu da Virgem Maria padeceu e foi sepultado ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai e virá de novo para julgar os vivos e os mortos creio creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna creio esta é a nossa fé esta é a fé da nossa Igreja que nós nos gloriamos de professar em Jesus Cristo nosso Senhor e fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador com Ele nós ousamos dizer Pai Nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém prepare o seu coração porque esta oração que nós estamos fazendo é uma oração muito forte uma oração poderosa em Deus para nossa libertação então reze então reze com fé acolha essa intervenção de Deus na sua casa e na sua família livrai-nos de todo o mal e de toda a perturbação diabólica vós Senhor vós Senhor que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo vosso amado filho nos libertastes do poder das trevas e da morte e nos transferiste para o vosso reino de luz e santidade libertai agora Senhor nosso Deus este nosso irmão essa nossa irmã que está rezando conosco orando conosco vivendo este acampamento de oração pela televisão pelo rádio pelo seu smartphone mas com o seu coração Senhor presente aqui diante de Ti libertai agora Senhor este nosso irmão que reza conosco esta nossa irmã que está precisando tanto desta libertação libertai Senhor de todo domínio e ligação com Satanás e com seus espíritos diabólicos libertai Senhor este homem libertai Senhor esta mulher de todas as forças do mal esmagai-as destruí-as a estas forças para que este filho Deus Senhor para que esta filha Tua para que este homem para que esta mulher para que este jovem para que esta criança possa ficar bom possa ter saúde possa voltar para ter uma vida liberta possa ficar bom e possa viver segundo a Tua Santíssima Vontade Senhor liberta de todas as forças do mal este Teu filho esta Tua filha ó Deus esmagando e destruindo as forças do mal Senhor para que este homem e esta mulher possam ficar bons e viver segundo o Teu Espírito libertai-o libertai-a Senhor de todos os malefícios libertai-o Senhor das bruxarias da magia negra das missas negras dos feitiços das maldições do mal-olhado dos ritos satânicos dos cultos satânicos das consagrações a Satanás destruir Senhor agora qualquer ligação com Satanás e com todas as pessoas a ele ligadas sejam elas vivas ou difuntas libertai-este Teu filho Senhor libertai-esta Tua filha Senhor nosso Deus de toda infestação diabólica libertai-esta casa esta família este lar esta pessoa que agora ocasionalmente passa por este lugar ouvindo esta oração libertai-o de toda infestação diabólica de toda possessão diabólica de toda obsessão diabólica de tudo aquilo que o atormenta que atormenta esta Tua filha que atormenta este Teu filho libertai-o Senhor de tudo aquilo que é pecado ou consequência do pecado destruir todos estes males no inferno para que nunca mais atualmente este homem esta mulher esta criança este jovem nem nenhuma outra criatura no mundo Deus Pai Todo Poderoso nós nos pedimos em nome de Jesus Cristo Salvador e pela intercessão da Virgem Imaculada que ordeneis a todos os espíritos imundos e a todas as presenças que atormentam este filho e esta filha para que o deixem agora imediatamente para que o deixem para que a deixem definitivamente ordene ordene-lhe Senhor para que vá ao inferno eterno encadeados por São Miguel Arcanjo por São Gabriel por São Rafael pelos nossos anjos da guarda esmagados debaixo do calcanhar da Santíssima Virgem Virgem Maria Nossa Mãe Imaculada Vó Senhor que criastes o homem a Vossa imagem e semelhança na santidade e na justiça e depois do pecado não o abandonaste antes com sábia providência cuidastes de sua salvação pelo mistério da encarnação paixão morte e ressurreição do Vosso amado filho salvai Senhor este Vosso servo e libertai de todo o mal e da escravidão do inimigo Vó Senhor que criastes este homem a Vossa imagem e semelhança que criastes esta mulher a Vossa imagem e semelhança na santidade e na justiça e mesmo depois do pecado não o abandonastes antes com sábia providência cuidastes da sua salvação pelo mistério da encarnação paixão morte e ressurreição do Vosso muito amado filho salvai este Vosso servo salvai esta Vossa serva libertai o do mal e da escravidão do inimigo libertai Senhor afastai dele da sua casa da sua vida afastai dela e do seu entorno e de tudo que lhe diz respeito afastai o espírito de mentira de soberba de luxúria de avareza de ira de inveja de gula de preguiça e de toda espécie de maldade recebei-o no Vosso reino Senhor abri seu coração para entender o Vosso evangelho para que viva sempre como filho da luz de testemunho da verdade e pratique as obras de caridade segundo os Vossos mandamentos com o sopro da Vossa boca expulsai Senhor os espíritos malignos ordenai que se retirem porque chegou o Vosso reino ordenai que se retirem porque chegou o Vosso reino ordenai que se retirem porque chegou o Vosso reino porque nesta casa agora nesta vida e neste coração quem impera é o Senhor porque a salvação veio habitar nesta casa por nosso Senhor Jesus Cristo o Vosso Filho que é Deus conosco na unidade do Espírito Santo Amém o Senhor te livre de todo mal em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém